E aí, pessoal da Warner Play? E aí, minha gente? Chegou a hora de dividir com vocês o nosso filme Evidências do Amor. Uma história que combina a música mais amada, o hino do nosso país, com uma história cheia de reviravoltas, desencontros e momentos divertidos. E bota divertidos nisso. Pois é, minha gente. Vocês não podem perder a Sandy nas telonas. E muito menos o Fábio cantando. Não, o Fábio não, galera. Marco Antônio, que é tudo pelo personagem. Até pra desculpar o desafinamento. Marco Antônio e Laura. Vocês vão adorar esse caso. Evidências do Amor. Em breve, somente nos cinemas. Nas telonas da Cinemark.